Ó, o Vini tá fazendo um camarão, ó lá, que chique no último, tá? Eu vou fazer aqui uma salada de grão de bico, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fui na onda da internet que tem que deixar 12 horas de... É, com tutorial de molho, com esse calor, aí juntou uma espuma estranha no outro dia, eu joguei fora. A sorte que eu não fiz tudo, fiz metade, mas que ódio. Eu tinha pago baratinho, 6 reais o quilo, lá na zona cerealista. E, enfim, graças a Deus sobrou, agora eu tô temperando. Já faltou pimentão aqui, vou colocar cheiro verde. E cebola, pimentão, cebola não tenho aqui, agora eu vou ter que ir pra comprar. Vou deixar pré-preparado, guardado na geladeira. Isso aqui eu vou comer já, sem troço mesmo, só com azeite, temperinho que tem aí, orégano. Galera, tô gostando agora só de vidro. Pote de plástico, não vou usar mais, vou usar o que eu tenho. Vou usar quebrando, porque são tudo um lixudo, que não são da tapar. Tapar é uma coisa legal, é barca boa, mas é muito caro pra eu investir, eu não tô podendo. Mas barato é investir em vidro. E aí, o Vinho também fez umas batatinhas ali, é o que a gente vai almoçar. Então, esse vai ser o almoço, você já almoçou isso na sua casa? Ah, todo dia comer arroz e feijão, tô obrigada. Ó lá, ó, ó, camarão, batata, fruta sem óleo, saladinha de rio de bico e milho verde. E suco de uva. Exótico. Que eu já vou pegar ali, na cheiradeira. A gente vai emendando aqui esse vídeo aqui, galera, com vocês, com outras coisitas aí, pra fazer um vlog caseiro de vez em quando, não faz mal pra ninguém, né? Beleza? Amiga, nós aqui no vlogão, porque eu não quero fazer tour por aqui, e algumas coisinhas eu quero mostrar, porque eu quero evitar a fadiga. Porque aí fica aqueles comentários, entendeu? Sem noção. Ai, eu que não agarrei minha casa própria pra pagar aluguel. Cada um sabe, sou cada um, sua xereta. Não é porque você assiste na internet, você pode comentar, você pode falar o que você quiser. Não é assim, não. Tem coisa que é mais... Mais sério, mais grave. A menina falou outro dia que a casa aqui é o lixão. A casa não é minha, é alugada mesmo que fosse. Não dá o direito da pessoa falar isso, entendeu? E ofender. Eu queria tanto conhecer a casa dela, mas ela não vai deixar, né? Poxa vida. Amigos, olha aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui? Eu fiz uns stories aí, pra galera aí. No Instagram. No Instagram. E daí, perguntando que se alguém também se incomoda de amarrar o... O... Peraí, peraí, galera. Tô arrumando espaço aqui. O biquíni aqui no pescoço, se ele machuca. Em mim, machuca, gente. Nossa, o pescoço fica que terrível, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu descosturei aqui, amores, ó. A pontinha. E achei esse daqui, ó. De um short que eu comprei no Brás. Que ficava pendurado aqui, me incomodando. Eu tirei. Aí, eu tive a ideia. De colocar aqui dentro e costurar aqui na máquina. E aumentar a alça, pra poder amarrar aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu tinha... Eu fiz uma gambiarra, rapaz, aí na praia, com o elástico azul. Já ficou ridículo, mas eu não tava nem aí, porque eu não tava sofrendo. Então, vai dar pra eu amarrar aqui. E como tem preto no biquíni, tudo certo. Olha lá, ó. Olha que preto do biquíni. Tá tudo certo. Mesmo que eu tivesse. Tudo certo também, gente. Eu tô tudo em paz. Você não pode ser passador. Fica incomodado, gente. Vocês se incomodam muito com os outros. Vocês têm que parar com esse trem aí. Putz, eu não entro no canal dos outros pra falar. Olha isso, olha aquilo, não sei o que. Mano. Se você não vai edificar, cala a sua boca. Galera, eu vou fazer um vídeo legal pra vocês agora. Nós vamos emendando esse daqui com outras coisas. Mas vai ter um vídeo legal aqui também. Entendeu? Meu Instagram é vandervini. Vai lá nos meus stories, que é muito legal. Divertido. Ó, pra pegar o elevador, eu fui no quinto andar. Eu tô procurando tecido pra encapar minhas cadeiras da cozinha. Aquela daquela mesa que eu nunca consegui vender. Tô no 25. Amigas, não pude filmar aqui, mas eu vou fazer só um stories pra vocês, ó. Olha isso. Agora, olha aqui, ó. Chupa. Olha lá o tecido também. Gente, tá aflição ver esse prédio aqui. Eu tô aqui no alabarço da Vila Oliveira e Mogi das Cruzes. Gente, o prédio é muito de frente, então dá uma agonia. Gente, eu não sei. Sabe o que eles têm comida? Oi, amigo. Oi. 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 Ó É um mercado bonito, galera Ó, essa é minúscula É mais cara Tem branca e tem preta também Não vai rolar Pode dar comida mais cara que a gente tá vendo A gente perdeu isso, minha gente Gente Ó, de boa gente, de boa De boaça, né Tia Vou tomar café Olha aqui, daqui a pouco eu vou no mercado Vou no açaí, acho que no makitube No naguma, ainda não sei Depois eu vou comer a mora Vai que tudo Já tá mudando de cor Olha que linda Olha o tamanho da mora Dá pra ver? Ó Vou pegar pra você ver Agora eu vou tomar café Mas olha o que tá aqui, ó Tá vendo? Essa é pequena ainda Tem cada gigante Aqui no açaí Galera De Mochi das Cruzes Então aqui no açaí Olha, dois e cinquenta Esse aqui tá Quanto? Três e cinquenta Na La Barça Onde vá tomar banho Tudo bem que é cinquenta gramas Mas eu vou levar Porque você sabe, né Menina, se vocês conhecerem Esse daqui, ó Fala pra mim Porque o mesmo que eu comprei Uma dessas coisas Que não era vigor, né O Otoli Teixeira Era amargo Vem aí pra nós Meninas e meninos Aqui tem a Minha completa do Mickey e da Minnie No açaí Tô no açaí de Brascubas De Mochi das Cruzes E já vou mandar um beijo Pra Silvia Minha amiguinha Que encontrei aqui Ô Silvia Um beijão, gata Beijo, beijo, beijo Tem tudo aqui da Mallory Olha que bonitinha A pipoqueira aqui Tá noventa e pouco No site Viu por cento e vinte e sete Porque eu queria duzentos e vinte A cento e dez No site do Carrefour Tá Cento e dez volts No Carrefour Tá sessenta e nove Mais a duzentos e vinte Tá Custando Cento e trinta No site Amiga, setenta e três reais Esse daqui da Mallory Pop Olha que lindinho Tem essas três cores Olha a contravenção Gente, alguém conhece Esse trem aqui, ó Peleta Cerati Será que é tipo Lombinho? Alguém fala aí pra mim No comentário Pelo amor de Deus Nós estamos aqui, ó Riachuelo Só sapiando Porque comprar aqui Que é bom Nada Mas pensa usar Uma calça dessa aqui Clara, ó Gente É usar e lavar, né A gente veio procurar Sunga de praia O Vini Esse aqui tá trinta pila, ó Aí, Denise Igual o senhor Nossa, veste muito bem É lindo Tá Deixa eu ver Oitenta pila Olha a onça Tá na moda de novo Oncinha tá na moda de novo Olha Molho Aí Gente Bonito Bonito Oitenta pila Vamos ver Ah, veste bem Tá aí uma coisa que eu não gosto E além do preço Olha só Não gosto Não gosta Vai encarar Vai encarar Hum, bonito Aí Tá vendo Não vai rolar O Vini não gosta Esse é discreto Meninas Olha aqui que eu achei lindo Olha O conjunto É lindo Esse modelo aqui eu não gosto não Esse eu gosto Tô procurando uma parte de cima Olha aqui Trinta e nove conjunto Tem GG, ó Trinta e nove conjunto Tô na Pesni, ó Olha aí que bonitinho Tá vendo? Eu gosto Dá pra amarrar do lado Tá preço bom Então que essa estampa Não tá ajudando muito, não Tô batendo uma perninha Aqui no centro de Mojim Tem bastante loja Tem mesni Tem rachuelo Nossa, e essa tem no shopping Tem maris aqui no centro Tem barracão